Oi meninas, bom dia. Hoje o meu vídeo vai ser mostrando o meu legumes cozinhado a vapor com temperos naturais. O coentinho, a cebolinha, o pimentão. Olha só o que é que tem aqui dentro para o almoço de hoje. Estou apaixonada por verdura a vapor. Está vendo? Todas as verduras aqui. Tem pimentão, tem beterraba, tem machixe, tem giló, tem curry flor. Olha só, está muito saboroso. Aqui é a minha carne de panela, são pedaços de contrafilé ao molho. Coloquei para dar sabor um pedaço de cenoura. Está bem gostosa. Vou queimar nas minhas panelitas. Aqui é meu arroz refogado com alho, um pouco de óleo de coco e cenoura ralada. Feliz, está bem soltinho. Aqui é meu feijãozinho simples e o temperinho, tudo naturais. Tudo natural o meu tempero. Alho, cebolinha, coentro e o minhas. É assim meu almoço de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.